Música Muito bom dia, pra você que é de bom dia Muito boa tarde, pra você que é de boa tarde E muito boa noite, pra você que é de boa noite E está assistindo a este vídeo aqui no meu canal O canal Michael Hody no Youtube Obrigado a todos que já estão inscritos A você que está vendo este vídeo e ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal, canal Michael Hody E no vídeo de hoje, gente, vamos trazendo o assunto Clarividência O que é clarividência? Que muitas pessoas vêm me procurar, vêm perguntar Michael, eu quero saber o que é clarividência Eu posso desenvolver clarividência? Existem outros tipos de clarividência? Explica pra gente Bom, é com a dúvida do pessoal da internet Que eu estou aqui neste vídeo Respondendo a todas as dúvidas que vocês têm, ok? Vocês vêm me perguntar Vocês vêm buscar conhecimento E eu, claro, faço em forma de vídeo Para o canal e também para instruir e explicar para vocês Tudo O que significa isso O que significa aquilo Vocês se inscrevam no canal Novos vídeos virão em breve E vamos ao assunto Roda a vinheta! Bom, gente, eu tenho aqui Anotado em uma pequena agenda que eu tenho Onde eu anoto tudo As perguntas do pessoal Dos internautas Que vêm querer saber O que significa tal coisa Por exemplo Tem um vídeo sobre mediunidade Tem vídeo sobre o ICA no meu canal Sobre desdobramento Também tem sobre reencarnação Desencarnação Tem vários vídeos Muito importante Lei tríplice também Pessoal que tem dúvida Dá uma olhadinha lá no meu canal, ok? Gente, as perguntas são sobre clarividência Clarividência O que seria? A ativação do terceiro olho Que a gente tem aqui, ó, gente Claro, você não vai ver Tá? A gente diz que a gente tem o terceiro olho aqui Porque a gente pode exercitar Pra quê? Pra que exercitar o terceiro olho? Muitas pessoas vão me perguntar Mas pra que que vai exercitar? Se a gente nem sabe Se a gente tem Se a gente não tem Muitas pessoas não acreditam, ok? Muitas pessoas não acreditam Não tem aquela esperança de saber Ah, será que realmente Eu sou clarividente? Será que eu tenho esse dom? Será que eu posso ser? As pessoas ficam naquele será E o será Não traz nada Porque é uma dúvida que elas têm Então não tenha dúvida Fique acompanhando o vídeo até o final Que eu vou explicar pra vocês Ok? Bom Olha só, gente As perguntas estão aqui E eu vou começar a fazê-las A primeira pergunta Todos temos clarividência? E aí? Todos será que têm a clarividência? Com certeza, gente Sim Mas em graus diferentes O que significa isso? É mais ou menos como mediunidade Eu, Michael Rode Sou médium ostensivo É aquele médium Que se comunica com mortos Eu me comunico com entes queridos Que já partiram pro lado de lá Pro além Como a gente costuma dizer Então muitas pessoas também Vêm me procurar Para fazer consultas mediúnicas Ok? É parecido com mediunidade Por quê? Na mediunidade Existe A pessoa que é mais aflorada E a outra que não é Já na clarividência Que tem a ver também com mediunidade A pessoa precisa se desenvolver mais E outras pessoas que já são desenvolvidas É mais ou menos a mesma coisa O que muda é o nome Mediunidade Clarividência Ok? E olha só Outra pergunta É possível desenvolver clarividência? Sim, gente Sim Com certeza É possível desenvolver clarividência Com certeza, viu? Olha só Desde que a pessoa esteja Condicionada a querer Não adianta você dizer assim, ó Eu quero ser clarividente Ah Vou ler um pouco sobre clarividência Vou pesquisar no Google, por exemplo Vou ler um livro E tal Posso pedir informação Beleza? Isso é importante, claro Autoconhecimento Eu apoio Só que, gente Não é exercitar clarividência Você não vai se tornar assim Um clarividente Exposto, vamos dizer assim Que apareça realmente Que você vai ver aquilo Que você vai pressentir Ou sentir aquilo Você precisa ter preparação Você precisa aceitar Você tem que se ajudar Você tem que receber ajuda Você não pode ser teimoso Ou teimosa Você tem que se ceder a isso Acreditar Ter fé Que com certeza Você vai conseguir desenvolver A sua clarividência Exercitar Daqui a pouquinho Eu vou mostrar aqui No meu canal Nesse vídeo Que vocês estão assistindo Como fazer o exercício Da clarividência Para que Durante um mês Ou um pouco mais Você tenha resultados Fantásticos Ok? E você vai precisar Apenas de uma vela De preferência Uma vela branca Tá bom, gente? A vela branca é importante Também pode ser a vela amarela Ou a vela vermelha Certo? Nunca a vela preta Ah, Michael Por que não a vela preta? Hum? Bom A vela preta, gente Ela canaliza Espíritos obsessores Ela canaliza A Energia negativa A vela preta também Traz o poder Claro Só que Não recomendo Vocês ligarem Vela preta Dentro da casa De vocês Só isso Então eu recomendo A vela branca Eu já tenho aqui Comigo uma vela branca Ok? Meia torta Mas é uma vela branca Mas a gente vai Ver o que Que a gente vai fazer Qual é o tipo De exercício É uma coisa Super simples Viu, gente? Os monges Eles fazem o exercício Da clarividência Tá? Daqui a pouquinho Aqui no meu canal Vamos para a próxima pergunta São muitas dúvidas Que o pessoal Vem tirar comigo E eu vou respondendo Para vocês Olha só Como identificar Clarividência Como é que se identifica Clarividência Em uma pessoa? Você sabe? Olha só Por meio de sensações Ok? Sensações físicas Calor Frio Frio Calor Calor São tudo sintomas Também as tonturas Certo, gente? O que mais aqui? Sombras A gente percebe De repente Uma sombra estranha Que a gente nunca viu A gente está caminhando A gente está parado Num local E a gente vê Uma sombra diferente Será que é clarividência? Com certeza Você está vendo Aquilo que talvez Só você vê Outras pessoas Não veem Ok? E a tontura A pessoa às vezes pode Passar mal e tal Mas às vezes Não tem nada com a pessoa E a pessoa se sente tonta Os sintomas Da clarividência São muito parecidos Com os sintomas Da mediunidade Como também tem um vídeo Aqui no meu canal Falando como saber Se eu sou ou não Um médium Gente Resumidamente Todos nós somos médiums Segundo Allan Kardec Uns mais ostensivos Que são aqueles Que tem a maior capacidade De desenvolver As visões Os contornos Enfim Que tem a mediunidade Mais aflorada Os outros Não tem tão aflorada E eles precisam Mais exercícios Mais orientações Não que eles também Não podem aflorar Ter o seu grau De espiritualidade Mais elevada Podem sim Ok E para isso É necessário O centro espírita Certo gente Vamos para mais uma pergunta Mais uma E última também São quatro perguntas Que eu tenho anotado aqui Qual é a utilização Da clarividência Qual seria a utilização Da clarividência Para que ela serve Essa pergunta é interessante Olha só Ela deve ser usada Como um instrumento Para respostas Certo? É como a mediunidade E também Resolver problemas E esclarecer situações Problemas que você vem passando Com a sua família Com seus amigos Com o seu trabalho Se você é clarividente Se você exercita A sua clarividência Diariamente Ou semanalmente Ou semanalmente Também tem pessoas Que eu conheço Que exercitam semanalmente A clarividência É importante Tá certo gente? Aí você vai utilizar ela Para o bem Como um instrumento Certo? Sendo um instrumento Fluvial Para a sua aura A sua aura Ela se limita A sua aura Ela se transforma Quando você usa A sua clarividência Corretamente Certo? É isso aí gente Agora eu vou convidar vocês A assistir um pequeno vídeo Certo? Que fala mais Sobre a clarividência E também Os tipos de clarividência Vamos acompanhar então Roda aí! Entenda tudo sobre o significado E as implicações De ser clarividente O que é clarividência? A clarividência É a visão Com total clareza E profundidade A pessoa Possui sintonia Com a própria alma Permitindo uma melhor análise De forma Mais detalhada E de maior compreensão Pois consegue Enxergar a verdade A clarividência Permite Ver acontecimentos Em outras dimensões Através da aura Nesse caso específico Não é necessário Preocupar-se Em filtrar As informações Recebidas Pois a visão É clara e direta A clarividência Se manifesta Através de um estado De êxtase Ou sonambúlico Isso se deve Ao fato de que A alma Está totalmente Emancipada Já a evidência Pode ocorrer Em estado de vigília Que é superficial E funciona Como fleches Em nosso artigo Sobre clarividência E livre-arbítrio Você viu que Clarividência Como o próprio nome diz É a capacidade De ver com clareza Determinados eventos Seres e objetos A grandes distâncias Físicas ou temporais E sem a utilização Dos cinco sentidos Tato Visão Olfato Audição E paladar Podemos deduzir Então Que um clarividente Transcende o plano físico E se conecta Através de uma grande Acuidade mental Ao plano espiritual Mas quais as implicações Deste dom Descubra a seguir Tudo sobre clarividentes E fique por dentro Do significado De ser um clarividente Bom Veja só Possuir a faculdade Da clarividência É desejo De muitas pessoas Já que ser clarividente É ter a capacidade De ver Enxergar E entender Com clareza Diversas coisas Que fogem Aos nossos olhos E a nossa compreensão Em situações Do cotidiano Um clarividente Tem a capacidade De ver as coisas Com os olhos Da alma E Em função disso Perceber a realidade Em um nível Mais amplo O espiritual Então Ser clarividente Implica também Em uma grande Responsabilidade Que é a de ajudar As pessoas Que não possuem Este dom A compreender Esses determinados Eventos De difícil entendimento Um exemplo Destes eventos São os sonhos Premonitórios Conforme nos explica O famoso Pedagogo Escritor E professor Que fundou A religião Espírita E que sabia Tudo sobre Clarividentes Allan Kardec Clarividentes São indivíduos Dotados De alguns Conhecimentos Que não lhes São próprios Mas sim Advindos De existências Anteriores E dos espíritos Com os quais Se comunicam Muitas vezes Através Dos sonhos Todos Nascemos Com a habilidade De ser Clarividente Ou seja Enxergar E entender Com clareza Os eventos Que se passam No plano Espiritual Mas ocorre Que Ao longo Do tempo Perdemos Essa habilidade À medida Que somos Confrontados Pelas Realidades Do nosso Mundo Físico Entretanto É possível Retomar A habilidade De ser Clarividente Por meio Por meio De hábitos E práticas Que estabeleçam Ligação Com o mundo Espiritual Como yoga Tai Chichuan E meditação É importante Também Que se tenham Alguns cuidados Especiais Com o corpo Físico O templo Da alma Cuidados Estes Que podem ser Obtidos Através De atividades Físicas Como esportes Alongamento Ou academia E por último Mas não menos Importante No universo De tudo Sobre clarividentes É imprescindível Conhecer Mais sobre Si próprio Ou seja Praticar O famoso Autoconhecimento Agora vamos Saber os tipos De clarividências Que existem Aqui no canal A clarividência Completa É classificada Por o seu portador Conseguir visualizar O plano etérico Astral e mental Capaz de ver Sempre Algo que ficará Permanente Com o desenvolver E o estudo Da própria capacidade É possível Desligar a clarividência Por determinado tempo E voltar a ativá-la Mais tarde A clarividência Parcial O portador Só consegue visualizar Um plano Etérico Astral Mental Sendo que normalmente Não tem o dom Sempre ativo Apenas se ativa Em determinados momentos Para determinadas ocasiões Sendo que pode ser Controlada conforme a capacidade E evolução da pessoa A clarividência Intencional Esta categoria Também como o parcial Não tem a capacidade Sempre ativa Só quando necessita Mas que tem algo Em especial Ele consegue ver Além do seu limite De espaço Ou seja O clarividente Está no seu quarto Mas consegue ter uma visão Através do auxílio De um ser Elemental Guia Ou até dele próprio De outro determinado espaço Ou plano Como se entrasse dentro Desse mundo Sem sequer mexer Sendo guiado Como se fosse um filme A clarividência Semi-intencional É igual a intencional Mas esta é apenas Temporário Aparece apenas Por uma determinada razão E depois não é ativada mais Só em caso de necessidade A clarividência Não intencional Igual a visão Semi-intencional Sendo que neste caso Não existe preparação Aparece do nada Involuntária Podendo captar Vários planos E até manifestar Sim sonhos Sendo que só será Em caráter temporário A clarividência Do passado É uma capacidade Muito usada Para estudos Teosóficos De determinados Os locais E pessoas Que ali viveram Em épocas passadas Eras distantes Podendo ser Um instrumento De ajuda E descoberta De trajetos De vidas passadas Podendo seu portador Passar por um descampado E com a sua visão Conseguir o que Naquele local Há 500 anos Se passava ali Pode ser De cariz temporário Ou permanente Conforme a missão E a pessoa A clarividência Do futuro É o oposto Da visão do passado Sendo que também pode Ter vários níveis Dentro desta Um portador Pode visualizar O que vai acontecer Dali a um mês Como por exemplo Como aconteceu Com grandes teosóficos E pessoas abertas A esse nível Como Lea de Beter E Leonardo da Vinci Veranos Ou até mesmo séculos Neste caso Também pode Ser de cariz temporário Ou também permanente É muito importante Relembrar que não se deve Forçar a abertura Da clarividência E muito menos Usar técnicas Como rituais Vudos Ou uso de drogas Para abrir os canais Pois isso é o pior Que se pode Fazer E pode Submeter Uma pessoa A danos Irreparáveis O melhor método É sem dúvida A meditação E o treino Como a visão Carnal Física Há muitos mitos Em relação A clarividência Um deles É que é muito difícil Ou impossível Desenvolvê-la E que somente As pessoas Que já nascem Com este dom Terão esta experiência Outro mito Similar É que somente As pessoas Que passam Por alguma Experiência Marcante Como a experiência De quase morte É que podem Desenvolver Esta habilidade Contudo Vê-se que Com um pouco De informação E técnica Aliados A força Da vontade E relaxamento Podem Produzir Clarividência A curto prazo A palavra Clarividência Significa Visão Clara Ou a habilidade De ver Nos mundos Invisíveis Para a visão Física É uma faculdade Latente Em todos E será Eventualmente Possuída Por todo Ser humano No curso De seu desenvolvimento Espiritual A pessoa Poderá Por si Mesma Investigar Assuntos Como o estado Do espírito Humano Antes Do nascimento Depois Da morte E a vida Nos mundos Invisíveis A clarividência Treinada É usada Para investigar Fatos Ocultos E a única Que serve Para este Propósito Portanto O aspirante Precisa sentir Não um desejo De satisfazer Uma simples Curiosidade Mas um desejo Santo E altruísta De ajudar A humanidade Enquanto Enquanto Não existir Este desejo Nenhum Progresso Pode Ser Feito Para Obtenção De uma Clarividência Positiva Embora Existam Tanto Clarividentes Positivos Como Negativos Sabemos Que é Somente Com a Clarividência Positiva Que o Indivíduo Pode Ver E Investigar Acuradamente Os Mundos Internos E Adiantar Se Inconfiável De Investigação Muitas Vezes Causa Indesejável Situação De Controle Pessoal Vindo De Uma Fonte Exterior E Pode Pelo Menos Entre Povos Do Mundo Ocidental Causar A Pessoa Uma Regressão Evolucionária Esperamos Que Você Tenha Entendido Melhor O Que É Realmente A Clarividência Não Se Esqueçam De Se Inscrever No Canal Do Michael E Acionar O Notificações De Cada Vídeo Novo Abração Pessoal Obrigado Por Se Inscreverem Aqui No Canal Bom Meus Amigos Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Também Explica Sobre Os Tipos De Clarividência Que Existe Os Tipos De Clarividência Enfim E Que Vocês Tenham Entendido Melhor Ó Gente Já Acabei Acendendo Aqui A Nossa Velhinha Mas Com O Fósforo Ok Não Acenda Com O Isqueiro Acenda Com Fósforo Porque Palito Elemento Madeira E O Fogo Ok Muito Bem Agora O que Que A Gente Vai Fazer Temos A Nossa Querida E Amada Vela Aqui Eu Estou Usando Uma Vela Branca Como Vocês Podem Ver E Claro O Que Que Você Vai Fazer Agora Você Vai Ficar Olhando Para Chama Da Vela Durante Cinco Minutos Sem Piscar Tente Não Piscar Claro Pode Haver A Necessidade De Você Piscar Mas Caso Você Conseguir Não Piscar É Melhor Ainda Ok Cinco Minutos Olhando Para Chama Da Vela E Pensando E Canalizando Coisas Boas Mandando Energias Positivas Tá Ai Eu Quero Harmonização Para Minha Família Eu Quero União Eu Quero Ter Um Bom Emprego Eu Quero Ganhar Dinheiro Em Ambulância Eu Quero Isso Eu Quero Que Vai Mentalizando Certo Pode Falar Em Voz Alta Como Eu Estava Fazendo Aqui Não Tem Problema Nenhum De Preferência Gente Vocês Vão Fazer Isso A Noite Antes De Vocês Irem Deitar Antes De Vocês Certo Os Espíritos Eles Estão Mais Presentes A Partir Das Nove Nove Quinze Da Noite Três Da Manhã Até As Cinco Da Manhã São Horários Que Os Espíritos Sempre Estão Vagando Com Mais Frequência Na Verdade Eles Estão Vagando Sempre Pelo Plano Aqui Pelo Plano Terrestre Mas Aqueles Horários São Mais Específicos Então É Interessante Você Fazer A Noite Antes Que Você Vai Dormir Pode Fazer Dez Horas Pode Fazer Onze Horas Meia Noite Não Tem Problema Nenhum É Desse Horário Em Diante Das Nove Nove Vinte Nove Quinze Por Aí Que Você Pode Fazer Ok Você Vai Ficar Olhando Para A Vela Claro Coloque Ela Parada Que Eu Estou Colocando Mais Alto Porque Ela Tem Que Ficar Mais Ou Menos Essa Distância Tá E Com Essa Altura Aqui Aqui Eu Não Tenho A Altura Certa Portanto Eu Não Posso Ficar Olhando Para Ela Assim Ok Eu Tenho Que Ficar Olhando Com Ela De Cabeça Reta Olhando Fixamente Para Chama E Mentalizando As Coisas Boas Como Eu Falei Para Você Certo É Isso Aí Gente De Cinco A Cinco Minutos Fez Os Primeiros Cinco Minutos Feche Os Olhos Relaxe Respire Fundo Após Isso Mais Cinco Minutos Até Fechar Vinte Minutos Isso Durante Todos Os Dias Durante Uma Semana Durante O Mês Inteiro Se Você Fazer Durante O Mês Inteiro Você Vai Ter Resultados Muito Bons Resultados Fantásticos Premonições Vidência Porque Você Está Exercitando O Terceiro Olho Esse Olho Que A Gente Não Vê Aqui Você Vai Abrir Ele Seria Como O Sexto Sentido Da Gente Ok É O Olho Que Você Prevê As Coisas Que Vão Acontecer Que Estão Por Vir É Autoproteção Que Você Vai Obter Certo É Muito Interessante Então Esse Foi O Víde Sobre Clarividência Aqui No Meu Canal O Canal Michael Rody Agradeço De Coração A Todos Vocês Que Já Estão Inscritos E A Você Que Ainda Não Se Inscreveu Inscreva-se Agora www. Youtube.com Barra Canal Michael Rody Um Forte Abraço Para Vocês E Em Breve Novos Vídeos Tchau Tchau Tchau